João de Deus está internado em um hospital particular de Goiânia há mais de 40 dias. Na semana passada, a internação foi prorrogada pelo Superior Tribunal de Justiça por mais 30 dias. Hospitalizado, ele não pode ser interrogado, o que prejudica o andamento de dezenas de processos contra o médium, a maioria por abuso sexual. E esperar que haja uma melhora do quadro clínico para possibilitar que ele seja, em um momento oportuno, que ele retorne à unidade prisional onde ele se encontrava. Além da internação prolongada, o Ministério Público de Goiás lida com outro problema dos processos contra João de Deus. É que grande parte das denúncias de abuso sexual aconteceu há muitos anos e os crimes já prescreveram. Como o acusado, ele conta hoje com mais de 70 anos, esse prazo é reduzido pela metade. Em outras palavras, ele só pode ser punido pelos crimes praticados nos últimos 10 anos. Lembrando que nós estamos falando aqui de crimes gravíssimos, crimes contra a dignidade sexual, crimes etiquetados com mediondos. Os promotores da força-tarefa que investiga os crimes de João de Deus foram à Brasília propor mudanças na legislação. Eles querem que crimes graves, como os que são atribuídos ao médium goiano, não prescrevam. A possível mudança na lei não valeria no caso de João de Deus. A Constituição diz que novas normas não servem para casos passados. Mas os promotores pensam mudar daqui pra frente. Essa nova regra vale para os crimes praticados a partir do momento que ela for editada. Mas pelo menos nós teremos a certeza que a impunidade de vários crimes será evitada.